Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Hoje vamos falar sobre circuitos combinacionais. Podemos utilizar um circuito lógico combinacional para resolver problemas em que necessitamos uma resposta quando acontecem determinadas situações representadas pelas variáveis de entrada. Neste exemplo que nós vamos utilizar hoje, temos uma smart home, uma casa inteligente, que possui um sistema de cisterna e poço que alimentam a caixa d'água. E a gente vai construir um circuito lógico para gerenciar as bombas de água que alimentam a caixa d'água. Então nós temos aqui, neste modelo, alguns sensores. Temos um sensor A na cisterna. Esse sensor A indica o nível mínimo de água na cisterna, quando a água está lá embaixo. Então, quando a água estiver abaixo de um determinado nível mínimo, o sensor A indica 0. Quando a água dentro da cisterna está acima de um nível mínimo, o sensor A indica 1. Temos um segundo sensor no poço, que também ele indica o nível mínimo de água do poço. Quando ele está valendo 0, quando o sensor está informando 0, significa que a água do poço está abaixo do mínimo. Quando o sensor informa 1, significa que a água do poço está acima do mínimo. E temos um terceiro sensor na caixa d'água, que quando a caixa está vazia, está abaixo do mínimo, o sensor indica 0. E quando está acima do mínimo, o sensor de nível de água informa 1. Então, nós temos três variáveis de entrada e temos duas saídas. Temos dois motores que nós queremos, duas bombas d'água que nós queremos gerenciar. Então, esses atuadores, esses motores, a saída do nosso circuito lógico, quando o nível da água da caixa for baixo, ou seja, for 0, esses motores, essas bombas devem ser acionadas. A S valendo 0, o valor da saída do nosso circuito valendo 0, o motor está desligado. Quando a saída do nosso circuito indicar 1, o S for igual a 1, significa que o motor, que a bomba está ligada. Então, para a gente utilizar a água da cisterna, essa bomba S1 deve ser acionada. E para a gente utilizar a água do poço, a bomba S2 deve ser acionada. Então, para que a gente possa construir o nosso circuito lógico, nós temos que partir da tabela verdade. Uma vez que a gente entende o problema, que a gente consegue identificar as variáveis desse problema, nós vamos construir a tabela verdade. Então, nós temos três variáveis de entrada. Variável A, que é o sensor na cisterna. Variável B, que é o sensor no poço. Variável C, um sensor de nível de água na caixa d'água. Temos três variáveis de entrada. E temos duas variáveis de saída. A bomba da água da cisterna, que pega a água da cisterna e joga para a caixa d'água, é o S1. E a bomba da água do poço, que pega a água do poço e joga para a caixa d'água, é o S2. Então, nós temos três variáveis de entrada e duas variáveis de saída. Lembrando, nós vimos na aula passada, que o tamanho, a quantidade de linhas da tabela verdade é 2 elevado ao número de variáveis de entrada. Então, nós temos três variáveis de entrada, A, B e C. 2 elevado a 3, 8. Então, a nossa tabela verdade tem oito linhas para a gente analisar todas as possibilidades desse cenário. Muito bem, uma vez que eu tenho uma tabela verdade, eu vou preencher com todas as possibilidades. Então, eu vou colocar 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Então, todas as possibilidades que as variáveis de entrada possam receber de 0 ou 1 estão na tabela verdade. E agora, dependendo do comportamento que eu quero do sistema, eu vou preencher as minhas variáveis de saída da minha tabela verdade. Então, primeiro detalhe importante na regra é que a caixa, que as bombas dos motores S1 e S2 só vão ligar, ou seja, essa bomba só vai funcionar quando a caixa d'água estiver vazia. Ou, esse segundo motor vai pegar a água do poço quando a caixa d'água estiver vazia. Se a caixa d'água estiver cheia, não faço nada, então o motor fica desligado. Então, nesse caso, a nossa variável C, que é a caixa d'água, quando for 1, ou seja, quando a caixa estiver acima do nível de água, indicando que ela está cheia, nós não vamos fazer nada. Então, quando a variável C for igual a 1, nós vamos preencher a nossa tabela verdade com 0. Ou seja, quando a caixa d'água tiver água, estiver cheia, os motores estão desligados. Então, S1 vale 0, S2 vale 0. Nesse caso aqui, a caixa d'água está cheia, S1 vale 0, S2 vale 0. Nesse caso, a caixa d'água está cheia, S1, 0, S2, 0. Caixa d'água cheia, S1, 0, S2, 0. Muito bem. Vamos para a próxima possibilidade. Bom, o próximo caso é quando a cisterna, o nosso sensor A, estiver sem água. Então, não está chovendo, as calhas não estão recolhendo água e jogando na cisterna, a nossa cisterna está vazia. Se a cisterna não tem água, que o nível baixo for 0, nós não podemos ligar a nossa bomba S1, porque senão nós vamos queimar a bomba. Não tem água, a bomba não pode funcionar. Então, nesses casos, o S1 passa a valer 0 também nesses dois casos. Já estava valendo 0 na linha 2 e na linha 4, agora passa a valer 0 também na linha 1 e na linha 3. Nesses casos, a cisterna não tem água, não posso ligar a bomba. Muito bem. Próximo. Cisterna tem água e a caixa está vazia. Então, nesses dois casos, a minha bomba S1 deve ligar. Quando a cisterna tem água e a caixa está vazia. Cisterna tem água e a caixa está vazia. Vale 1. Então, nós temos 1 na linha 5 e 1 na linha 7. Vamos agora para o poço. O poço também, o motor, a nossa bomba S2, não pode funcionar se o poço não tiver água. Então, quando o sensor B, que está lá dentro do poço, indica que não tem água, no caso da linha 1, linha 2, linha 5 e linha 6, a nossa bomba do poço também tem que ficar desligada. Então, a linha 1 passa a valer 0 também e a linha 5 passa a valer 0 também. Muito bem. Agora, se a caixa d'água estiver vazia e o poço tem água, que são os casos da linha 3. Aqui, poço tem água, caixa d'água vazia. Linha 7, poço tem água, caixa d'água está vazia. Nesses dois casos, a bomba S2 deve ligar. Se o poço tem água, caixa d'água tem água, ele não funciona. Se a linha 8, poço tem água, caixa d'água tem água, a bomba também não funciona porque a caixa d'água está cheia. Então, nós temos um problema, problema de gerenciamento das bombas da cisterna e do poço para alimentar a caixa d'água. Nós construímos uma tabela verdade e podemos identificar o funcionamento lógico do circuito que vai gerenciar esses dois motores. Muito bem. Agora, uma vez que nós temos uma tabela verdade, nós vamos obter a expressão referente a esta tabela. Para isso, nós usamos a forma normal disjuntiva. A forma normal disjuntiva é uma normalização de uma forma lógica a qual uma disjunção de cláusulas conjuntivas é realizada. Então, nós vamos fazer uma disjunção de cláusulas conjuntivas. Como é que isso funciona? Como é que a gente vai fazer isso? Existem várias formas de se obter expressão através da tabela. Nessa disciplina, nós só vamos ver a FDN, que é a forma normal disjuntiva. E como isso funciona? Nós vamos considerar na saída. Então, nós temos que verificar as variáveis de saída. Nós temos duas variáveis de saída, que é o motor da bomba da cisterna e a bomba do poço. Então, considerando a saída, nós vamos identificar, considerando a saída S1, nós vamos identificar as linhas cuja saída seja verdadeira. Para obter expressão, nós vamos considerar todas as saídas em que o valor boleano seja verdadeiro ou seja 1. A bomba da cisterna tem apenas esses dois casos onde a saída é verdadeira. Então, essas duas linhas que nos interessam dessa tabela. Onde a saída for falso, onde a saída for zero, não nos interessa. A FDN só usa as saídas verdadeiras. Muito bem. Então, nós vamos construir as cláusulas conjuntivas. As cláusulas conjuntivas são os valores das variáveis de entrada que chegam até essa saída ser verdadeira. Então, nós temos aqui a cisterna valendo 1, poço vale zero, caixa vale zero. E na outra linha nós temos cisterna vale 1, poço vale 1, caixa vale zero. Então, nós vamos obter as cláusulas conjuntivas. A primeira cláusula conjuntiva é esta linha, onde a cisterna vale 1, poço vale zero, caixa vale zero. Então, A é verdadeiro, B, que é a variável do poço, é falso, C é falso. Então, neste caso, nós temos A verdadeiro, B falso, C falso. Nós representamos na fórmula através da negação. Então, nós temos A, o A é verdadeiro, não B e não C. A, não B, não C, nesta linha. Próxima linha. Nós temos A, B e não C. Então, nós temos as cláusulas conjuntivas cuja saída seja igual a 1 da nossa bomba da cisterna, nossa variável de saída S1. Então, nós temos aqui A, não B e não C, A, B e não C. São as duas cláusulas conjuntivas que formam a saída de S1. Então, nós vamos criar uma disjunção de cláusulas conjuntivas. Nós temos duas cláusulas conjuntivas, o A, não B e não C e A, B e não C. Então, a disjunção é através da porta lógica OR. A conjuntivas é a porta lógica AND. Então, eu tenho A, E, não B e não C, A, E, B e não C. E a disjunção é através de uma porta O. Então, a fórmula fica S1 é igual A, não B e não C ou AB e não C. Esta é a fórmula ou a expressão de S1 da bomba da cisterna. Vamos fazer agora para a bomba do poço. Vamos considerar a coluna da saída de S2 e as linhas cujo saída S2 é igual a 1, ou é verdadeiro. Então, nós temos duas linhas também de saída que nos interessam nessa tabela verdade. Então, a expressão, nós vamos buscar as cláusulas conjuntivas. A primeira é não A, B, não C, que o A é falso, B é verdadeiro, C é falso. A vale 0, B vale 1, C vale 0. Então, nós temos não A, B, não C. Esta é a primeira linha onde a saída é 1. A próxima cláusula conjuntiva A, B, não C. A vale 1, B vale 1, C vale 0. Onde a variável de entrada vale 0, nós usamos a negação A, B, não C. Então, as cláusulas conjuntivas são não A, B, não C, A, B, não C. Muito bem, chegamos então à expressão de S2, que é a disjunção dessas cláusulas conjuntivas, que S2 é igual não A, B, não C ou A, B, não C. Significa que ou vai ser 1 nesta linha ou será 1 nesta outra linha. É uma disjunção de cláusulas conjuntivas. Então, nós temos agora da tabela verdade, obtemos da tabela verdade a expressão de saída. S1 é igual a A, B, não C ou A, B, não C. E S2 é igual a não A, B, não C ou A, B e não C. Muito bem, agora que nós temos a expressão, vamos construir o circuito. Já vimos isso na aula passada, mas vamos construir esse circuito que resolve esse problema lógico que a gente utilizou. Então, nós temos aqui o circuito, uma porta AND com A, não B, não C, então nós temos aqui C, B e A. Essa porta AND recebe A, não B, então B entra nesta linha, passa por uma porta NOT, entra na porta AND. E não C também, uma porta NOT entra nesta porta AND. Ou, uma porta OR, está aqui, A, B e não C, A, B e não C, também nesta porta AND. Saída de S1. Saída de S2 nós temos não A, B, não C, não A, então entrada de A nesta linha, uma porta NOT negada, entrando então a negação de A. A, B, trazendo direto da variável B e não C. E na outra nós temos A, B e não C. Na porta AND, as duas portas AND estão ligadas numa porta OR. Então, nós temos aqui uma porta OR ligando as duas portas AND e temos a saída de S2. Então, este é o circuito do nosso problema, da nossa expressão. Vamos testar este circuito, então. Através deste simulador, que a gente vai aprender nas próximas aulas como é que instala e como é que usa o simulador, eu já tenho a construção do circuito. Então, aqui, a cisterna está valendo zero, sensor da cisterna está indicando zero, sensor do poço está indicando zero, sensor da caixa d'água está indicando zero. Então, neste caso, não tem água na caixa, não tem água no poço, não tem água na cisterna. Muito bem. Se a caixa está vazia e a cisterna tem água quando ela está valendo 1, o sensor indica que tem água além do nível da boia do sensor, este 1 da cisterna chega neste circuito e aciona a bomba da cisterna. Então, a bomba da cisterna aciona um relé que vai ligar a bomba e a bomba vai funcionar. Muito bem. Se nós temos água no poço, a bomba do poço também é acionada. Se nós temos água na cisterna e no poço, os dois vão funcionar, tanto a bomba da cisterna quanto a bomba do poço. A caixa está vazia. A partir do momento que a caixa d'água encher, caixa valendo 1, as bombas vão desligar. Muito bem. Então, temos água na cisterna, temos água no poço, a caixa d'água está cheia também, as bombas desligam. Quando a pessoa vai utilizando a água, a caixa d'água, a boia vai indicar 0, as bombas são acionadas até que o sensor indique 1 novamente para desligar as bombas. Então, esse é o nosso exemplo de circuitos combinacionais. Referência é o nosso livro do Idoeta e Capuano, Elementos de Eletrônica Digital. Abraços e bons estudos. E aí E aí